Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Rodolfo Maia, estou aqui para mais um vídeo. Quero agradecer você que tem acompanhado o canal, o meu muito obrigado do fundo do coração e agradeço também vocês que estão chegando agora, sejam muito bem-vindos. Hoje é raro para qualquer pessoa conseguir viver sem a internet. Aliás, me questiono, como conseguíamos viver sem o celular em nossas mãos? Como conseguíamos não nos preocuparmos com a quantidade de seguidores, curtidas, mensagens e notificações que hoje recebemos a cada instante? A vida parecia ser mais simples e menos caótica. O tempo não passava tão rápido e não tínhamos tantas distrações como temos hoje com o acúmulo de redes sociais que sempre aparece mais uma para administrarmos. O tempo livre que usávamos para ler um livro, fazer alguma partida com alguns amigos ou simplesmente ir no portão de casa, ver a vida passar, foi invadido por uma onda de questionamentos sobre o quanto nosso engajamento em alguma rede social está favorável. Se teremos seguidores o suficiente para podermos ser algum tipo de digital influencer, se nossas curtidas e comentários são relevantes para termos algum tipo de relevância nessa sociedade, é como se hoje precisássemos de uma quantidade de seguidores para que as pessoas percebessem a nossa opinião, o nosso ponto de vista sobre algum determinado assunto. Esquecemos que somos seres humanos influenciados por outros seres humanos. Damos mais importância para o mundo da internet do que para o mundo real. Em vez de olharmos para a janela da nossa casa, olhamos e nos preocupamos com aquela tela preta em nossa frente com inúmeras informações sobre diversos assuntos variados. Pensamos na melhor pose, iluminação e no melhor ambiente para tirarmos uma foto que na nossa cabeça será digna de ser postada na internet. Viramos fantoches de nós mesmos. Mas sabe o que é mais bonito? Aquela sua risada sincera no meio de uma conversa com seus amigos que não foi postada. Aquele seu choro de emoção, ouvir uma música no seu quarto onde só você sabe o motivo daquele choro. Aquele abraço em alguém que você não via há muito tempo e a saudade parece que só vai passar depois de apertar bem forte aquela pessoa. O bonito e o sincero estão no aqui e agora. Nas emoções sentidas que não foram registradas porque por meros segundos esquecemos do celular. Já que os sentimentos são maiores do que qualquer exposição na internet. A vida corre lá fora. Aquele vento que bate no seu rosto enquanto você fecha os olhos para senti-lo. As nuvens no céu tão azul que chega até incomodar um pouco o olhar e o barulho da chuva que nos acalma e nos faz pensar. Às vezes só precisamos parar para admirar a natureza sem se preocupar com o que ocorre no mundo da internet. A vida real vale muito mais do que a quantidade de seguidores curtidas e comentários. A vida real é muito mais bonita porque ela é real. Não tem Photoshop, não tem edição de vídeo, edição de luz, de palavras. Só temos o aqui e agora. Só temos nossos sentimentos reais e genuínos que podemos expressar sem ter aquele medo do famoso cancelamento. Temos uma sinceridade que talvez na internet não conseguimos ter porque queremos ser perfeitos. Mas perfeitos jamais vamos ser. Por isso, hoje olhe para a janela do seu quarto e aprecie o tempo com calma. Sem se preocupar por um instante com a tela do seu celular. Este foi o vídeo de hoje. Agradeço você que ficou comigo até o final. Não esqueça, por favor, de deixar o seu comentário, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com um amigo e a gente se vê em breve. Um grande abraço e até mais! 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 Um grande abraço e até mais!